Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim aqui mostrar, né, dar dicas pra vocês de como eu fiz a sandalinha Simone num tamanho de 10 centímetros. Eu gravei recentemente ela num tamanho de 9, ó. 10 centímetros, eu não digo que serve de tantos a tantos meses, porque isso vai depender de bebês para bebês, né? Nesse caso aqui, a cliente escolheu num tamanho maior, porque o bebê vai nascer agora na época do frio, mas ela vai visitar o bebê e quer levar uma lembrancinha. Então, ela gostou dessa sandalinha e pediu pra fazer num tamanho maior. Eu disse que 10 centímetros seria um tamanho bom pra ela estar usando lá pro final do ano, por aí perto do calor, né? Então, ó, eu não vou gravar, eu vou dar a dica aqui da onde eu modifiquei, que foram apenas em 3 lugarzinhos simples, simples, que se você assistir a sandalinha de 9 centímetros, com essas anotações que eu vou falar pra vocês, vocês vão conseguir fazer sem dor de cabeça a sandalinha no tamanho de 10 centímetros, tá? Eu até fiz um pezinho aqui, já comecei o outro pra poder terminar, então eu sempre faço um seguindo a receita pra ver se vai dar certo, deu certo, então eu corro aqui e gravo pra vocês, né? Falando aonde eu mudei, onde foi que modifiquei pra tá ficando no tamanho. Agora, se eu tiver que modificar a receita inteira, eu vou correr e vou gravar aqui pra vocês, como já aconteceu com alguns outros modelos. Então, vamos lá, pegue um papel e um lápis, uma caneta, aonde você quiser. Primeiro que eu vou falar aqui na parte da frente. Nessa parte da frente, onde eu modifiquei, na parte da frente, você sempre vai fazendo os aumentos, né? Na ponta, você que assistiu ou ainda não assistiu, vai ver que lá no vídeo eu vou ensinar a fazer e você vai começar fazendo na ponta, né? os aumentos. Então, a última carreira de aumento que termina é com 26, tá? Nessa de 10 centímetros, eu resolvi deixar um pouquinho mais larguinha, né? Porque é uma época que o pé do bebê já começa a engordar. Isso depende de bebê pra bebês. Então, eu fui fazendo os aumentos até atingir 28. Escrevi errado aqui, ó. 28, tá? Deixa eu apagar aqui, fazer bonitinho pra vocês verem. Então, ó, 28. Aqui vai ser 9 centímetros e aqui a de 10 centímetros, tá? Então, aqui na carreira, você vai parar de fazer aumento quando atingir 28 pontos baixos. Quantas carreiras ficou aqui, Yara? 13 carreiras, ficou com 13 carreiras igual. Dá de 9 centímetros, tá? 13 carreiras. Ficou igual. A marcação na parte da frente vai ser a mesma coisa, tá bom? A marcação na parte da frente é a mesma coisa. Aqui, pra você fazer esse meinho aqui, vai ser na mesma dica que eu usei lá, né? Você vai localizar o meio, vai contar duas pra lá e duas pra cá. Vai fazer uma sequência de 12 carreiras com 4 pontos baixos. Ah, Yara, eu tenho dúvida. Dobra no meio, quando você estiver fazendo, dobra essa parte no meio que você vai localizar o meio pra fazer essa partezinha aqui, tá certo? Então, essa é aonde eu modifiquei. Eu apenas dei uma enlarguecida aqui maior, né? Nessa parte da frente, pra ficar um pouquinho mais largo aqui. Aqui, comecei com a mesma quantidade, igual do 9 centímetros. Agora, a parte da onde inicia o calcanhar, tá? Essas aqui são só linhas de 10 centímetros que eu tenho aqui, tá bom? Na parte do calcanhar, você vai iniciar, né, com o ponto alto relevo, igual eu ensinei. Porém, na parte do calcanhar, no de 9 centímetros, vamos supor, aqui é o aumento do calcanhar, certo? E eu comecei fazendo com 2. Depois, 2 pontos altos, eu iniciei. Nessa de 10 centímetros, eu vou iniciar com 4. Depois do aumento, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Nessa direção que eu vou iniciar pra fazer a parte do calcanhar. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Localizo o aumento, conto 1, 2, 3 pontos altos nessa direção. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu tirar aqui pra ver se o foco sai e vem aqui pra onde eu quero mostrar. Ó, aqui, ó, o aumento, ó lá, ó. 1, 2, 3. Ó, deixa eu mostrar com o lápis. 1, 2, 3, 4. Comecei a fazer a parte do calcanhar, né? Ou, quer dizer, aqui é onde finalizou. E aqui, ó, também, o aumento, ó, 1, 2, 3, 4. Aonde eu comecei, entendeu? Essa foi na parte do calcanhar pra começar a fazer a parte do calcanhar. E a parte do fecho, Yara, você aumentou? Aumentei. Eu fiz 30 correntinhas. Então, você anota aí. 30 correntinhas pra começar, é... Pra começar a parte do fecho, né? Agora, eu não me lembro quanto que é lá na de 9 centímetros. Mas, na de 10, eu fiz com 30, tá? Pra dar um espaço aqui maiorzinho, né? Caso o bebê tenha um tornozelo um pouco mais grossinho ou não, a mamãe vai ter essa opção de deixar um pouco mais folgadinho. Tá certo, meninas? Essas foram as modificações. Aqui na parte do calcanhar, que ao invés, né, de contar dois pontos altos, eu contei quatro, tá? Então, aí, você pega a sua solinha, já marca aqui pra começar. A marcação da frente é a mesma coisa, tá bom? Quando você estiver assistindo lá pra fazer a marcação da parte da frente e costurar, é a mesma coisa. E a marcação da parte de trás vai ser essa diferença. Você vai localizar o aumento aqui, né? O Vzinho vai contar um, dois, três, quatro e vai marcar pra você começar a fazer a parte do calcanhar. Certo, meninas? Vocês conseguiram entender? Se você conseguiu entender, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu gosto de saber. Caso você não conseguiu entender, volta o vídeo novamente, assista essas dicas, anota e corre lá e assiste a sandalinha de nove centímetros, gente. É a mesma receita, porém, mudei nesses três lugarzinhos, tá bom? Aqui no final do vídeo, eu vou deixar aparecendo os quadradinhos, tá? Do vídeo da sandalinha Simone, nove centímetros e o vídeo da solinha, dez centímetros. É um vídeo da solinha dez centímetros. Eu regravei ele novamente, tá? Explicando melhor um pouco. E é isso que eu fiz a modificação pro de dez e deu super certo. E eu corri aqui pra gravar essa dica pra vocês. Caso eu tenha uma encomenda dela maior no tamanho onze e doze, eu vou correr aqui e gravar pra vocês também aonde eu modifiquei ou se eu tive que fazer a receita tudo de novo, né? Com outras formas, porém, a aparência ficando igual. Tá bom, meninas? Um beijão, fiquem todos com Deus e espero ter ajudado vocês aí com mais um modelinho no tamanho de dez centímetros. Beijo, beijo!